Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas Depois vem a espiga E por fim os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com que mais? Poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que ao ser semeado na terra É menor de todas as sementes da terra Quando o ser semeado cresce E se torna maior do que todas as hortaliças E esteja em ramos tão grandes Que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra Jesus anunciava palavras Usando muitas palavras Parábolas como estas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas Quando estava sozinho com os discípulos Explicava tudo Palavra da salvação Glória a glória ao Senhor Glória a glória ao Senhor Sacramentos da Ordem Padre do Cato Padre Vito Seminarista Abã Queridos catequistas Crismandos Padrinhos Irmãos e irmãs Do sacramento do batismo Hoje em comunhão com toda a igreja Celebramos o décimo primeiro domingo Do tempo comum E como disse Para mim é uma alegria especial De estar pela primeira vez Presidindo Nessa matriz Da paróquia de Santana E Santa Rita Para Com vocês Também Celebrando o mistério Central Da nossa fé Poder Administrar O sacramento da crisma Para tantos jovens E adultos Que se dispõem A acolher o dom Espírita E quero que minhas primeiras palavras Sejam de gratidão A todos aqueles Que desde a minha nomeação Como arcebispo de Niterói Rezaram por mim Aqueles que tiveram oportunidade De participar Na solenidade de posse Pedindo desculpas Se alguém foi Não pôde entrar Devido ao grande número de pessoas E continuo contando Com as orações De todos Para que Eu possa ser Em toda a nossa Arquidiocese Um pastor Segundo O coração De Jesus Para essa Nossa realidade E hoje Quando celebramos O sacramento da crisma Que é conhecido Na linguagem da igreja Como o sacramento Da maturidade cristã Da pessoa Amadurecida Na fé Que quer viver De modo mais intenso A sua participação Na comunidade Seguindo a Jesus E sendo testemunha De Jesus No meio do mundo Porém hoje O nosso mundo Tem muitas propostas Atraentes E fascinantes Que são contrárias Ao ensinamento De Jesus Por isso Não é fácil Ser testemunha De Jesus Em nosso mundo Uma primeira proposta Forte Do nosso mundo É a proposta Do individualismo Do levar a vida Por conta própria Sem se preocupar Com os outros E até Nem se importando De pisar Dos outros Desde que seja Para eu subir Na vida E a proposta De Jesus Não é do individualismo Mas a proposta Da comunhão Da comunidade Por isso Nós estamos aqui Reunidos em comunidade Porque queremos seguir E queremos seguir a Jesus Ligado ao individualismo Outra proposta Muito forte O hedonismo A busca Desenfreada Do prazer Pelo prazer Um prazer Um prazer Muitas vezes Buscado na comida Na bebida No abuso Das drogas E dos sexos E é claro E é claro que Jesus Quer que nós Tenhamos uma vida Feliz Uma vida Prazerosa Mas ele ensina Que o caminho Da felicidade Está em sair De si mesmo Ir ao encontro Do outro Para juntos Irmos ao encontro De Deus E é através Do serviço Ao irmão Da amizade Da dedicação Que nós tivermos Para com o próprio Que nós vamos Encontrar O sentido Da vida E a verdadeira Felicidade E ligado Ao individualismo E ao hedonismo Uma outra proposta Muito forte No mundo de hoje O consumismo Ter que comprar E cobrar Como se nas coisas Fossemos encontrar A felicidade Um comprar Nem que seja hoje Na loja de 1999 Para jogar no lixo Semana que vem Mas aquela necessidade De comprar E Jesus ensina Que nós não precisamos De muitas coisas Para ser feliz Poucas coisas São necessárias Para que a gente Seja feliz E o essencial Escutar a sua palavra E viver de acordo Com a sua palavra A medida que vivemos Segundo a palavra De Jesus Vamos percebendo O lugar Que as pessoas E as coisas Devem encontrar Em nossa vida E que não são as coisas Que trazem a felicidade Mas a vida De Jesus Em nós Que traz O sentido Mais profundo E a palavra E a palavra de Deus Da nossa Celebração De hoje Ela também Vem mostrar A necessidade De vivermos Com fé E esperança Em Deus Para produzirmos Aqueles frutos Que Deus espera Em nossa vida O texto O texto da primeira leitura Ele foi escrito Quando o povo de Israel Estava prisioneiro No exílio Da Babilônia Longe da sua pátria Da sua terra Sem esperança E Deus Através do profeta Ezequiel Procura encher O coração Do povo De esperança Dizendo que ele Vai pegar A copa Da árvore De um cedo E vai transportá-la Para uma alta colina Referindo-se A terra de Israel E que Esse novo broto Vai fazer Com que cresça Um cedo Frondoso E Esse sim Vai produzir Sombras As árvores As aves Vão poder Fazer vinhos E dessa forma Deus Aquele Que tem o poder De rebaixar Aquele Que é Presunçoso E orgulhoso O povo da Babilônia E também De elevar Aquele Que está sendo Humilhado O povo de Deus O povo de Israel E essa profecia Que encheu O coração Do povo de esperança Se cumpriu Quando Ciro Rei da Pérsia Dominou os Babilônios E permitiu Que o povo de Israel Pudesse voltar Para a sua parte Mostrando Que Deus Cumpre As suas promessas E nós temos Que acreditar Que Ele também Cumpre As suas promessas Em nossa vida E na vida Do mundo Hoje E no texto Do Evangelho Jesus Vem falar Do reino De Deus Usando imagens Simples E comuns Da vida Do povo Do povo Para que o mistério Tanto desse mundo Sem fazer barulho Sem fazer barulho Como a semente Que o semeador Coloca na terra Ele vai dormir Passam semanas Meses E essa semente Ela vai germinar Ela vai crescer Porque ela tem A energia E a força Dentro de si Depois aparecem As folhas A espiga Depois As sementes E os frutos E é chegado O momento Da colher Com isso Jesus vem mostrar Que o mistério Do reino Ele vai crescendo Em nosso mundo Sem fazer barulho Mas que o bem Ele vai se multiplicando Na vida do mundo E a imagem Que Jesus usa Na parábola Do grão de mostarda Que na terra De Jesus O grão de mostarda É como uma poeira É uma semente Insignificante Pequeníssima Mas colocada Na terra Depois que ela germina Ela vai se tornar Uma árvore Que chega até Três metros Dando sombra E os pássaros Do céu Podem também Nela Fazer os seus filhos Dessa forma Jesus quer mostrar Que o reino de Deus Cresce Sem fazer barulho Mas Deus Vai agindo Na vida E no coração Das pessoas E essa imagem Da sombra Que nos protege Dos pássaros Que fazem Ninos Como abrigo Mostrando Que também Nós Somos chamados A buscar O caminho Do bem Para que De fato O reino Aconteça Entre nós E esse momento Hoje Dessa celebração É um sinal É um sinal É um sinal do reino Acontecendo A celebração Do sacramento Da crisma É sinal De que Deus Está passando Mais uma vez Na vida Dessa paróquia Concedendo Os seus dons E nos chamando A viver Segundo O seu amor Por isso O sacramento Da crise É o sacramento Em qual Somos chamados A acolher Os dons Do Espírito Para testemunhar Jesus Nesse mundo Com tantas propostas Diferentes Mas que nós Queremos viver E mostrar Que vivemos Seguindo o caminho De Jesus Por isso Vocês Que hoje Vieram Para ser Crismados Estão dizendo Em primeiro lugar Para o próprio Deus Nós queremos Nos deixar Conduzir Pelo Espírito Estão dizendo Para a comunidade Eu quero viver Uma vida Participando Com intensidade Na comunidade Estão dizendo Para a família Para os amigos Para os companheiros De trabalho Eu quero ser Testemunha de Jesus Em todos os ambientes Estão dizendo Para vocês mesmos A minha vida Ganha sentido Quando ela é Conduzida Pelo Espírito De Deus E o rito Do sacramento Da crise É um rito Muito simples Mas muito rico Nos seus significados Após essa reflexão Alguns catequistas Vão acender a vela No sírio pascal Essa vela grande Que foi Acesa e abençoada Na vigília pascal E é sinal De Jesus Ressuscitado Que vindo ao mundo Ilumina Todas as pessoas Eles vão passar Pelo corredor central Acendendo As velas De vocês Que vão Depois Com as velas Acesas Em pé Em sinal De prontidão Renovar As promessas Do batismo Renovando Pessoalmente Dizendo Eu renuncio Ao pecado E ao mal Depois Renovando A fé Em Deus Eu creio Em Deus Eu creio Na igreja Eu creio Na vida Eterna Em seguida Vou fazer A oração Com o gesto Bíblico Da imposição Das mãos Gesto Para conferir Os dons Do Espírito E na oração Pedir os sete Dons Do Espírito Santo Para vocês Depois Vou ungir A testa De cada um Com o óleo Do Cris Em primeiro lugar Vou falar o nome Não só Para eu saber O seu nome Mas com o sentido De que Jesus Conhece Você Per nome E ele também O chama Para receber O dom Do Espírito Então eu vou dizer Recebe Por este sinal O Espírito Santo O dom De Deus E cada Crismado Vai responder Amém Depois eu vou dizer A paz Esteja contigo A paz Que é fruto Do Espírito Santo E cada Crismado Vai responder Contigo Também O padrinho Ou madrinha Vai com a mão direita No ombro Do afilhado Mostrando Que ele também Quer ser apoio Quer ser Compadeiro Quer ser Alguém Que motiva E anima O afilhado Afilhada A viver mais E melhor A sua fé Se precisar Até puxar A origem Dos afilhados Para que vivam Mais A sua fé Pode fazer Mas para isso Padrinho Amazinha Também tem que Participar Na vida Da igreja Tem que dar O testemunho Tem que dar O exemplo Então a gente Quer que esse momento Seja um momento Muito importante Da acolhida Da graça de Deus E quero encerrar Contando uma história Que é muito simples Mas que também Queremos relacionar Com esse momento Que estamos vivendo A história De um menino Que vivia Num bairro rural E esse menino E esse menino Gostava muito De pássaros E quando Era o tempo De os pássaros Fazerem os ninhos Ele sabia Muito bem Qual pássaro Estava fazendo Ninho E determinada Água E no bairro Onde ele morava E naquele mesmo Bairro No alto da montanha Morava um homem Velho Mas muito sábio Que sabia Responder Todas as perguntas Então o menino Pensou Eu vou fazer Uma pergunta Bem difícil Para o sábio Vou fazer Ele errar E vou ficar conhecido Com aquele Que fez o sábio Errar Então ele pensou Vou levar escondido Na minha mão O filhote de pássaro E pedi para ele Adivinhar Adivinhe o que é Que eu tenho escondido Na minha mão Se ele responder Que é o filhote de pássaro Vou dizer Senhor Acertou Mas ele está vivo Ou está vivo Se ele disser Ele está vivo É só apertar Minha mão Para o sábio Porque está vivo Se ele disser Ele está vivo Então eu abro A minha mão Deixe o pássaro E o pássaro E o senhor Errou Porque ele está vivo E o plano Tinha que dar certo Então ele pegou O filhote de pássaro Subiu a montanha Chegou com a mão Para trás Na casa do sábio Conversou Cumprimentou E depois perguntou Adivinha o que é Que eu tenho escondido Na minha mão E o sábio E o sábio Ficou fechado Fechada Fechada Para Deus Fechada Para os irmãos Não só Você vai ter Uma vida amarga Mas vai acabar Amargando a vida De todo mundo Que vive perto De você Se a sua vida For uma vida Aberta Para Deus Aberta Para os irmãos Participando Na comunidade Não só Você vai Comunicar Alegria E felicidade Para os outros Mas você também Vai experimentar A verdadeira felicidade Que vem do Espírito Santo Então que Ele nos ajude A viver Deixando-nos Conduzir por Ele Amando a Deus E amando Os nossos irmãos Com esses pensamentos Então vamos agora Dar início Ao rito Do sacramento Da Cristo